Olá, pessoal. Não vou perguntar se está tudo bom, porque eu sei que está tudo mal. Eu gostaria de dizer a vocês, porque o início das dores ainda não começou, eu gostaria de dizer a vocês que eu sou uma pessoa que resolvo coisas do alto. Sou uma pessoa que estou seguindo diretrizes e agendas, não é? É Iluminati, por assim dizer, da Nishamah. E eu gostaria de avisar a vocês que o poder do Mashiach é muito letal e muito feio, muito triste. As pessoas, quando se encontram desamparadas com o mundo da vida, elas ficam com a pressão muito alta, o cérebro latejando até explodir. E você sabe que a cada pessoa, um ou mais demônios estão no corpo dela para fazer isso acontecer, não é? Eu gostaria de deixar bem claro e bem avisado para as pessoas insolentes do mundo que pensam que a vida é como um vento que passou, que a vinda de Cristo não é nada para elas, porque elas querem dizer que elas usam salto alto. A todas essas que usam salto alto e usam guizos nos tornozelos, eu vou desfazer das suas vestimentas e deixar a polpa da bunda à mostra enquanto vocês andam. Brincadeira. Mas eu gostaria de dizer e deixar bem claro o quanto o Mashiach é letal, o quanto é muito doloroso e muito triste para mim ver tudo isso que já aconteceu. E eu tenho que continuar porque a humanidade é insolente, a humanidade sabe de tudo e eu sei que sabe, e ela sabe que eu sei também. E a vinda do Mashiach é uma coisa que é iminente, você não pode simplesmente me impedir disso acontecer. Eu vou usar a força bruta, eu vou usar a força bruta, vou destruir o governo, destruirei a terra. Nem que sobre só a mim sozinho. Eu sou Lúcifer, eu sou o grande injustiçado eternamente. Eu sou também uma pessoa que estou de uma forma muito caridosa dizendo para as pessoas que aceitem a besta, que aceitem a mim. Porque, na verdade, se eu não tiver essa marca, eu nunca vou ser ninguém no mundo. E simplesmente o mundo nunca será transformado. E as pessoas que gostam de violência, antropofagia, se saciar com o sexo ilícito de crianças e até mesmo... Porque você sabe que quando o Mashiach vier, ele trará uma lei. E essas coisas todas de violências e esquerdismos, essas coisas de esquerdistas que querem destruir, que querem matar, que querem dar facada, que não sei o quê, que querem ameaçar, passar doença, não sei o quê lá. Isso tudo vai acabar porque você sabe que o Mashiach é um ditador, não é? E aquelas pessoas que estão se fazendo de mortas, de cátia cega, são pessoas que você sabe que eu estou usando a força bruta, mas você sabe que no primeiro ou no segundo mês a coisa é branda. Mas, meu amor, eu não vou parar nunca. Não vou parar nunca. Vai ser ataque massivo. E eu simplesmente só vou parar quando não tiver mais nenhuma força oposta para lutar contra mim. Ou, se quiser saber, indagar qualquer coisa. Eu só estou aqui, resumindo, para dizer que o poder do Mashiach é avassalador, devastador, letal. É muito triste de ver. Muito triste mesmo. É muito triste de ver as pessoas que você precisa tirar as forças dela, parecendo umas pessoas dementes, coitadas. É muito triste mesmo, mas o mundo é o mundo que as pessoas não podem ter a força, não é? É o mundo que as pessoas têm que enfraquecer até a queda, pois essas pessoas se dizendo ainda presentes no mundo físico são destruidores, não é? Estou fazendo a minha parte, estou seguindo diretrizes e agendas. Espero que você entenda. Estou muito triste também, porque eu sou uma pessoa muito bonita. Eu sou Hashem. E eu não gosto de ficar fazendo essas coisas com as pessoas, com direitos humanos, mas eu tenho que reconhecer também que ninguém pode brincar comigo e fingir que eu não estou aqui, não é? Eu soube que eu soube que você tem a ver esse máximo.